Oba, oba! Respeita a minha história! Te prometer, posso até jurar na felicidade Você vai viver, você vai gozar, meu amor de verdade E as estrelas lá do céu, que eu vou buscar Beijos com sabor de mel, que eu vou tirar E pra nossa união, eternizar Peço ao Pai em oração, abençoar As estrelas lá do céu, que eu vou buscar Beijos com sabor de mel, que eu vou te dar E pra nossa união, eternizar Peço ao Pai em oração, abençoar O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor Nosso amor, o teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o rosto de maçã do amor Vamos nessa, rapaziada! Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez no meu coração Sinto tanto tua falta Volta, tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Vou de medo de te perder Na cara fria só de pensar Muito mais eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Tantas amizades que eu deixei de lado Só pra ficar com você Se valeu, não valeu de nada Abre mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu, se valeu Agora vem, dá mais uma saideira pra esquecer Tenho a noite inteira pra beber E pra vida de solteiro Eu voltei Pode bater que eu esqueço que te amei Olhe pra trás, faz de quanto eu me chorei Sei que essa onda é segura agora Aprendi a lição do amor Aprendemos aprendendo E agora até sei ensinar Você só aprendeu da valor Quando eu aprendi a ficar Sem você, sem você Pode até demorar, mas eu vou Esquecer o que ficou pra trás Posso até me entregar, mas não vou Esquecer de viver Nunca mais Nunca mais Tantas amizades que eu deixei de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada Abre mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu, se valeu Agora vem, dá mais uma saideira pra esquecer Deu a noite inteira pra beber Vamos beber E pra vida de solteiro Eu voltei Pode bater que eu esqueço que te amei Olhe pra trás, faz de quanto eu me chorei Sei que essa onda é segura agora Bebe, 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 bebe Se vai, bebe, 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 bebe E aí Legenda Adriana Zanotto